Música Quer adquirir um smartwatch de graça? Clique no link que está na descrição e veja as informações aqui ó Tem vídeos, tem tudo Relógio que geralmente custa R$ 299 e vai sair de graça pra você Corre! Fala galera, aqui que falando bem Cosas que estão trazendo mais um... Ai! Um vídeo no canal pra vocês, tá comigo aqui, MaxLog Ai ai cara, só foi um vídeo Pra você falar oi, não precisa me agredir não Oi! O que você vai fazer, cara? Por que você está pegando uma TNT? Você Meu corpo saiu voando Bem na hora que eu cliquei no foguete Cara, fala comigo E aí galera, beleza, suave Achei que você não falava mais comigo, cara Ah tá, não, eu vou conversar com o Bob aqui e a Angela Chegou a Janete tentando se entermar Eu não consegui chegar até o banheiro, cara Desculpa Eu me escondi atrás do PC aqui, cara Ah, foi um jato só Boa, cara Eu queria ver até onde chegava Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove metros Que absurdo, rapaz Ok, galera, é o seguinte, eu vou lá voadamente na torre O que foi, cara? Deixa quieto, deixa quieto Eu vou voadamente aqui na torre Terminando de ir para os bichos aqui, cara Porque eu quero ir atrás de um lendário nesse vídeo ainda hoje É isso aí O que foi que você está indo, cara? Não estou te entendendo Nada, pô É O que foi, cara? Nada, cara Não posso falar agora, entendeu? Entendi Horário nobre É Caraca, o bicho tem um ataque de 150 de power WTF O que foi, cara? Estou rindo, estou rindo, cara Porra Deixa eu rir, meu bochecho está doendo O que foi, cara? Não estou te entendendo, não Porque eu lembro do que eu ia falar Me dá vontade de rir, cara Cara, eu não vou upar os bichos do level 100, não, galera Eu vou usar Harry Candy É óbvio Eu vou deixar tudo level 60 aqui e já era Senão a gente vai ficar mais um vídeo aqui, galera Não quero ficar aqui mais, não Está cansado já Para, cara, porra Não dá, velho Ai, ai 58 Oh, deu Só de dois hits de Close Combo Três Pronto Agora fechou 60, galera Ok, fechou Graças a Deus Pega os Harry Candy aqui Joga O Armaldo primeiro Para ele pegar o level máximo dele Armaldo Não é o máximo não, né, galera A gente está deixando tudo o level 100 Para evitar Para ter um padrão dos pokémons aqui Para a gente fazer o giznasio É isso aí Claro Rapaz, eu sou muito narrador desse negócio aqui, cara Eu me acho muito Oi Opa O que você está procurando? Depois passa um pano no chão ali, cara Eu queria o que tinha dentro desse barulho aqui Se possível Obrigado Cara Ok Level 100 O que você mata o Glee, cara? Não resolve, mano Resolveu Ai, bati no meu bicho Opa O que aconteceu aí, cara? Nada Ah, tô cansado Vou deitar na cadeira aqui Rapidão Pera aí Meu Deus É muito bicho Vai doer meu dedo Kabutops Ok Night Slash Eu vou botar você Para aí Onde você vai? Vai fugir Ele estava querendo fugir, cara Você agrediu ele Agora ele ficou full loucão Já era meio maluco Agora, então Pô, nem compensa usar Harikin de bicho level 1, mano Eu vou levar eles para a torre primeiro Claro que não Eu upo até o level 60 Que é instantâneo Basicamente Depois de 60 em diante Tu upa com Harikin de É mesmo? Sim Holy damn E o ar agri... Ah, ah, ah A very good Mene Armaldo Armaldo O que você está correndo atrás do bicho No canto da parede aí, cara? Eu amo ele O que você está com esse bicho aí no canto, cara? Ele está de castigo Ok, cara Tem que ser o Jato de coisa que sumiu Estão limpando a casa, pô Eu estava limpando a casa Ok Vamos guardar esse time aqui, galera Cadê? Falta vocês dois Os pokémons fósseis Eu falei que ia deixar em qual box? Que eu não me recordo Vou deixar na 13? É 13 Não, não é não Não é não? É o que? É 17, cara Aê Porra B Ok, ok, ok Tirante Beleza Deixa eu guardar você Você é de pedra também, não é? Pedra e bug Na verdade todos tem um pouquinho de pedra Esse aqui é só pedra Esse aqui é pedra e voador Vai ficar tudo aqui Fala comigo, cara Acabou Os meus também, cara Na verdade O meu não acabou ainda não Porém eu vou ter que vir na torre aqui E upar um pouquinho meu pokémon Pra daí sim Eu usar o Harikind Porque senão não vai dar não Por que você tá colocando um criativo aí, cara? Nada Deus tá vendo, hein? Cara, bugou aqui o spawn das blissei, cara Aperta com calma, mano Você tá apertando muito euforicamente Entendeu? Desculpa, cara Ó meu pai do céu Deixa eu passar aqui Por favor, obrigado Por favor Ok Plissi, plissi Quanto menos pokémon Mais XP dá Pro pequeno grupo? Ou não? Não, é a mesma coisa Mesma coisa? É É, mesma coisa Sem sentido, mas ok Não, porque você tá Compartilhando a XP Com o resto do grupo Você não tá dividindo a XP Entendeu? Pode tirar sem sentido Ok Esse bichinho até que ele é bom também Esse tirante também é um pouquinho bom Pico Caraca, ele já tá 30 Ok Ok Plante Oh, tá evoluindo Ele tá pouco Como é que o bicho tá evoluindo o level 90? Quem tá evoluindo o level 90? Ah, mas o dinossaurinho tá aqui É porque tá à noite agora Loco Ele só evolui à noite Faz sentido Cara, não sabe nem dos pokémons que tem, cara Brincadeira Cara, tem 75 pokémons fóssil Não sabe o que nenhum faz Cara, é o seguinte Depois a gente termina de upar esses bichos, galera Bora atrás do lendário? É, cadê aquele templo? É lá na... Aí perto de casa, né? Que templo? O templo lá dos bagulho lá Não, é na Torre Fantasma É na Torre Fantasma? Que templo? O de Summonar o lendário? É na Torre Fantasma Holy shit Torre Aqui, acho que é pra ali, né? É aqui Será que ele tá funcional ainda? Tá Beleza Eu consertei ele Você consertou ele? Ah, porque eu fui tirar print Vou pegar uma Red Chain Vou botar a Red Chain E vou botar a Griserius Orb Vem comigo Ai, pai, peraí PC Eu tô sem meu time Não, 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 não Não Peraí, vem cá Deu tempo de colocar um Pokémon Legal, não acerta a Giratina Pokéball, Quick Ball No segundo turno É o quê? Ai, pai Ferrou Bang Pokéball Tuskeball Tá à noite, né? Quem sabe Nunca duvidei Eita Vai lá, tirante Dá Stomp nele Ai Vai lá, baixodom Agora você dá um Take Ai Bota o level 40 Tá maluco Ih, não consegue me bater Vou dar protect de novo Ih, falhou Ai Eu só tenho mais um Pokémon, pô Eu tô enrolando turnos aqui Porque eu não Eu não tô com o meu time formado Eu estava upando meus Pokémons, cara Você não tá entendendo Nossa, esse meu Ziggard Tá com a defesa do caraca Ele não toma dano de nada Caraca, mano Desse esparta Esparta Desse Ah, mano Não quero gastar Masterball, não Cara Quem gasta Masterball É lixo É Não Contem pro Rafa Que eu falei isso Ok Vamos lá Girar Meu amigo Mano, por que o Ziggard tem um pinto Desenhando no Face Agora você sabe quem fez a bagunça lá em casa Como assim? Não foi tu não, né? Foi não Tô suavão Mano, esse bicho tá tank WTF Vou tacar Mais Essas 6 timers Se não der Eu terei que tacar A A Master Se é que meu bicho vai aguentar mais 6 timers Achei fácil Deixa eu ver sua natura, meu amigo Você é Lonely Você é Psíquical Provavelmente não é nem um pouco boa pra você Porque, né? Acredito que você seja especial Que difícil a minha vida, cara E minhas naturas Sempre Vindo dos AVC, cara Tudo bem? Bom, galera É o seguinte O nosso vídeo vai ficando por aqui Tem dois Mega Gangas aqui Espero que você tenha gostado do vídeo Se gostar, deixe seu like Pera aí Socorro Run 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 Pera aí, cara Eu quero ir ali Dar uma surra nesse bicho aqui Em um hit Pera aí, pera aí Ai, calma aí, galera Não acaba ainda não Pera aí Ah Não era outra Nossa Bola que ignorante Ok Consegui Ó, uma placa Vou colocá-la Para fazer companhia Para meus amiguinhos Galera, então é isso aí Deixa o seu like Valeu, falou aí Pui Passa o Cláudio Backslap Uh Woooo